Um homem de 46 anos, suspeito de agredir a companheira com um golpe de machadinha Ele foi preso na cidade de Carrancas, no sul de Minas A vítima de 47 anos sofreu um corte na testa O crime foi no mês passado, só que o suspeito estaria foragido Mas acabou sendo preso na semana passada Nossa repórter Lúcia Ribeiro tem mais detalhes, vamos ver, balança aí O caso foi parar na delegacia de Lavras Segundo as investigações da Polícia Civil A agressão teria acontecido no dia 20 de junho em Carrancas, no sul de Minas Só que esse caso só veio à tona com a prisão do suspeito que tem 46 anos Na ocasião, segundo a polícia, ele confirmou a agressão contra a mulher E disse que usou uma machadinha para golpear a cabeça da mulher que tem 47 anos Essa mulher com quem ele tem uma filha sofreu um ferimento na testa e precisou de atendimento médico Ainda segundo a polícia, a mulher contou que o companheiro não poderia nem se aproximar dela É que ela já havia conseguido uma medida protetiva contra esse companheiro Para os policiais, essa mulher disse que sofria ameaças com frequência por parte desse homem Que, segundo ela, é usuário de drogas A mulher também contou aos policiais que já foi obrigada a manter relações sexuais com ele E que, nesse caso, configuraria o crime de estupro Mas, para a polícia, o homem negou que tenha forçado a vítima a praticar sexo com ele E também teria negado as ameaças A polícia não informou para qual presídio o suspeito foi levado O nome dos envolvidos não foi divulgado O nome dos envolvidos não foi levado O nome dos envolvidos não foi levado